Hoje no quadro documento do esporte a história de mais um craque maranhense que tutoia para o mundo da tinha em cantas plateias nas arenas de beat soccer espalhadas pelo planeta com o idioma universal da bola Minha família toda são de pescador e eu sempre ajudei meus pais, minha mãe e hoje eu tenho filhos e pescava muito com meu pai para dar o melhor para os meus filhos Lá tem a seleção tutoiense que todo ano vem participar do maranhense aqui Aí eu ia para lá toda vez olhar eles treinando, tinha vontade de jogar, só que não tinha oportunidade Aí teve um dia que faltou um, aí o treinador foi, me chamou, deu um colete para mim só para ajudar a equipe lá E na hora eles começaram a gostar de mim, fui treinando todo dia treinando Aí eles me deram a oportunidade para vir para São Luís No primeiro jogo aqui que a gente viemos, nós fomos campeão, marquei uns quatro gols como campeão Primeiro ano que a gente fomos campeão, nunca tinha sido campeão No primeiro ano que eu vim, fomos campeão, aí fomos quatro anos em seguida campeão Lá nós jogávamos em campo grande, perto das dunas E isso já fica mais fácil para nós jogar o bitsoc Fica mais acostumado na areia Aí quando chega aqui no campo menor, já tem mais força, tem mais habilidade e vai se saindo Eu sempre acreditava, sempre eu tinha o sonho de ser jogador Mas não, eu não pensava que era no bitsoc, eu queria ser de campo Mas graças a Deus apareceu essa oportunidade de jogar futebol de areia E até hoje estou aqui Na seleção brasileira eu estava em casa, conversando mais com meus amigos Aí depois o Eurico vai e me liga, aí eu recebo a notícia Eu nem acreditei, tudo na minha vida assim aconteceu Tudo tão rápido que eu nem, até hoje eu ainda não parei para pensar assim Não caiu a ficha Ainda não caiu a ficha Tenho amigos, o Bruno, o Xavier e o Jorginho Que me convidaram para me jogar nesse time lá da Rússia, Cristal da Rússia Graças a Deus a primeira etapa eu fui bem E até hoje eu estou lá com eles Só não sei falar a língua, mas já estamos com quatro anos lá Esse ano agora vai fazer cinco Já estamos acostumados já, já dá para nós entender Não para falar não, mas dá para a gente entender o que eles falam para a gente Na Rússia o nível está muito à frente do Brasil Porque tem estrutura Ela tem tudo, né? Aqui no Brasil está muito abaixo da Rússia Tem que melhorar muito aqui no Brasil Eu já joguei o Mundialita agora, ano passado, pelo Barcelona A gente foi um campeão Aí sempre eles faziam uma brincadeira com a gente Que era eu, o Bruno Xavier e o Amarelo Aí falavam que eu era o Neymar, o Bruno Xavier É o Soares e o Amarelo e o Messi Para mim o Barcelona, o nome que está acima de todos é o Barcelona E jogando com a camisa do Barcelona o cara vai dar tudo lá dentro da arena É especial Eu consegui, especial, muito Para mim, em primeiro lugar, em primeiro lugar Deus, né? Em segundo lugar, minha família, minha família me apoia demais Desde, acho que eu tinha 22 anos, eu já saía para a Capacelha São Maranhense Passava 20, 30 dias fora E eles tinham filhos, eles pegavam meus filhos e ficavam cuidando até quando eu chegar Para mim, minha família é tudo Eles ficavam assim de boca aberta, assim, tipo, não pensavam que eu ia chegar no nível que eu cheguei E eu agradeço muito a eles, meu pai, minha mãe, meus irmãos Tenho dois sonhos ainda na minha vida Ser campeão do mundo ainda E esse ano ainda ser campeão na Rússia Só agradecer a todos aí que me acompanham Eu tenho minha página no Facebook E que me vê pela TV Eu agradeço muito Para eles torcer por mim Já fui cinco vezes aqui o melhor do Maranhão Recebendo o troféu E eu fico muito feliz deles votarem em mim E eu espero que esse ano eu esteja de novo aqui no topo do Maranhão E eu espero que esse ano eu esteja de novo